Pega esse aqui ó, esse também tá, tá vendo? Será que os caras vêm vindo? Nossa, tá vindo mais do blusa ali Quem na voz? Nossa, ele não, não é possível Quem que é? É o... Então... O cara que tá atrás É o melhor cara que tem na GTM, tá ligado? É o melhor O cara não desgruda Assim que é bom, né? É, vambora Eu só vou a frente, mano Vou prender as coisas Contra a moto, velho, ele é mais difícil Bem mais difícil O carro É bem suave, porque É... É... Meio que... Ele não passa em... Ele engancha, sabe? Em moto O cara tem que ser 100% preciso A moto passa em quase tudo É... 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 Então ainda tem isso É... 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 É isso... Calma, passou uma chamada agora E ela fácil de cair, tá ligado? Se o cara errar, cai... É fodeu É... É... Tem que ter um cinto, né mano? É... O que é que tem? Os cara tem uma corda que é presa a moto, tá ligado? É... 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 Tem, tem, tem O bagulho é... Alto nível Tecnologia Exato Vai se acender... Vai para aqui... É aqui, ó... Nossa... Viajei agora no lugar Moleque... Olha as nerdices... Que miséria é essa... Caralho... Os cara na campanha foi demais, né? Sai louco... Fosse eu... Ave Maria... Tchau... 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 Clico dah Kas... Os dois estão sempre na bota. É difícil, mas aí uma hora eles vão errar. Eu acho. Nossa! Errou, errou, errou. Errou, errou. Nossa! Acontece. Tá vindo só um, tá vindo só um ruim. Lá atrás. Ele é sujito a isso. Infelizmente. Nossa, fodeu. Ah, mano. Que merda. O que aconteceu aí, pai? É, não sei. Poste. É, poste. Foda. Ah, mano. Que droga. 423 em rede hoje. 423? ETH. 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 Tem que se entrar alguma... CASTV em CRV pra conduzir... Então. Acontece. Acontece, é. Acontece, é. É isso aí, entendeu? As duas vezes que eu vou ser preso, foi as duas. Os dois escapotam. Os dois escapotam. Ó o outro. O outro escapotou correndo ali. Aí, pai. Consegue encostar a gente no canto ali, mãe? Consegui. Ah, mano. Ia ser fácil. Nossa. Só faltava fazer uma braba, mano. Poxa. Mas já, mano. Qual foi? Abra-se, policia. Os dois são sequestrados. Ah. Isso deu? Bora, bora. Esse cara tá pondo comigo aí, velho. Não é pra parar o quê, pô? Deve ter central. Agora você tá batizado. Pode saber. Eu acho. Acho que é o que eu tô brincando geral. Não, mas... É... Sujeito é isso. Acontece. Existe 5% de chance de acontecer isso. Duas vezes 5%? P Tipo... É legal! Tá apertado aqui. Oi? Tá apertado um pouco aqui. Nada, daqui a pouco eu relaxo. Ô, Matheus, consegue assumir lá, cara? É o que deles? Foi tentativa, registradora, beleza? Fiz a audiência. 2D, mas nem cheguei a revistar não, beleza? Não tá sensinho, tá ruim o bagulho aí. É, vai devagarzinho. Vai na ferro. Vou de boa, vou de boa. Vai, leva o carro deles, eu vou deixar. Vai levar aí. Vai chamar o... Eu vou chamar o reblock. Ô, GTM. Eu vou chamar aqui o mecânico... Leva o carro, pô, leva o carro, dá na dano. Relaxa. Mecânico levando. Pode tentar atrás de vocês? Sim. Vocês perderam como? Eu capotei. Tem um poste. Ah, o poste, né? O poste. Vamos nesse poste, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou chamar algum de vocês? Eu conheço. Então guia aí. Sou... Sou de casa. Guia aí. Deixa ele guiar aí o... Camisa branca. Não vou chamar com você, meu amigo. Não vou chamar com você, meu amigo. Tá com o celular da BP mesmo? Tá fechado aqui, viu? Ai... Agora tá aberto. Ô... Tem foto já vocês de hoje? Calma aí, eu... Tem foto de hoje já tu? Chega aí, eu creio que tá aí. Opa. Chega aí. Entra aí. Não. Não. Tem foto. Tem foto. Tem foto. Aqui vai. E como não portei? Opa. Opa? Opa. Tá revistando sempre. O Caio! Fala! Ele tem foto? Fala que tem! Tirei hoje! Aham! Aham! Vou estar aprendendo sua espertência aqui, viu? Não quero! Podia deixar um celularzinho pra mim, pô! Não pode! Eu também! Tá ligado! Não, mas ninguém vai perceber! Não, não dá! É ele boa também! Pega o doutor de logo! Tá revistando o senhor aqui também, viu? Visão este... Tá desalgemando o senhor? Cala a vontade aí na cela! Tem direito a uma ligação? Oi? Tem direito a uma ligação? Tem advogado? Sai aí, sai aí! Não, não será mesmo precisando de advogado, né? Não, mas... Perguntando! Vocês vão querer comunicar com o parente, é isso? Não, não! Tá tudo sob controle! Se quiser, liga com o parente aí, pô! Sai da porta aí, Caio! Ou não? Psa não, psa não! Certeza? Sim, sim! Qual a RG dos dois aí? O meu é 154... O meu é 154... O meu é 154... Automunato!!! ... Ali gonna marcar um o que dá pra mim, né?